Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Como é que foi essa promoção? Que promoção foi essa, Giane? Essa promoção, então, do Dia dos Pais, ela está ocorrendo desde o dia 7 de agosto. O pessoal comprou o presente dos Dia dos Pais, veio aqui na Cita até o dia de ontem, até o dia 13, trocou a sua notinha pelo cupom, que vai concorrer a um book fotográfico com o papai tendo a produção do visual. O papai vai ganhar corte de cabelo e barba e vai ao estúdio ali da Karina para fazer as fotos. Serão 10 fotos e mais um pôster que o papai vai ganhar. E aí, essa promoção, já é uma tradição já, né? As promoções da Cita, né? Essa é mais uma. Isso, essa é mais uma do, né? A gente fez com o Dia das Mães, foi um grande sucesso. A menina ganhadora adorou fazer as fotos. E agora a gente fez o mesmo para o Dia dos Pais. Vamos ver, então, quem é o sortudo que vai ter o seu book. Ter o seu book fotográfico. O seu book fotográfico. Então, esse sortudo que mora na Rua Lívia Araújo é o senhor Flávio Brouves. 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 Mora na Lívia Araújo, número... 1181. 1181. 1181, em TAPS. Olha só. Então, a gente vai entrar em contato com o nosso ganhador e agendar para ele fazer o book fotográfico do Dia dos Papais. Então, a Cita agradece a todos que participaram e continuem participando aqui do Movimento Comércio da Nossa Cidade.